Alexandre XRE300, me despedindo aqui do primeiro encontro de inscritos de Vitória de Santo Antão Agradecer a Jamerson Motovlog pelo convite Ele completou 4 mil inscritos Muita moto aí Muita gente O evento foi muito bom viu Organizado, já teve até um lanchinho ali Provei um copinho de salada de frutas Com leite condensado Muito bom No Demarcio também viu No Demarcio, bebi lá refrigerante 0800, tinha água Aqui também tem água E aí a Polícia Militar de Perinambuco Um calorzão desse tem que ter ar-condicionado né Pra quem não conhece aqui a temperatura média é 33, 34 graus A sombra né Tô achando que Vitória tem mais semáfora do que Recife Aqui eu pude rever meus colegas Magnata da Hornet Pânico da Norte Jamerson Motovlog Vim pela primeira vez Um amigo que eu só conhecia pelo YouTube Que é o Ramon da Hornet Parceiro aí no canal Pela voz dele eu pensava que era mais velho Mas o carro é novo demais Salve aí Ramon Tô achando que pegar um pouco ali Coco verde gelado 1,50 Preço tá bom viu Que é XRR meu velho Tá queimando lenha Será que vai chover? Será que vai chover? Assim voltando ao assunto né O pessoal lá divertiu bastante Organizado Teve lanche Teve cordão de isolamento Aqui normalmente a turma vai por ali Pela direita e dá o balão Na rotatória É uma opção né Ah Alexandre Mas você tá fazendo tudo errado aí Não tá passando pela direita Tá errado viu Não siga esse mal exemplo não E aí Alexandre já levou multa Já Foi quando eu tava indo pro Formula Truck Lá em Caruaru A polícia rodoviária tinha liberado a mão e a contra mão O pessoal passar E chegou multa Porque eu tava andando na contra mão E aí Faz tempo isso O laser mora tá Vejo que tem uns canais aí Um especial lá da Bahia Filho da Ele O canal dele É muito bom Quando ele fala sobre Review de moto O cara Ele é formado em comunicação O cara é top Sabe falar bem Sabe testicular Tem boa parece O cara Sabe falar Aí beleza né Puxei do canal Me inscrevi Só pensava que era um canal sério Aí De repente Quando eu vejo lá Treta Quando o cara faz um vídeo de treta Ele se transforma Ele deixa de ser um homem E vira uma Uma rapariga Ele humilha A quem ele está atacando Na treta né Um grupo de pessoas Pra bom conhecedor Já sabe Não preciso nem falar né Quem é o goidinho E é Tem bastante Descrito Respeito Mais potente CB500F Vou deixar ele se posicionar Se eu passasse Eu só ia atrapalhar Não é verdade? Olha aí Olha aí O leilão De carros e motos A perder de vista Não é verdade 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Pegou o Sul a Pan 750 e foi da Paraíba para o Rio Grande do Sul Eita, tem um Porsche, um Porsche aqui na minha cola Era um Porsche ou um Mini? Sei lá Ele não consegue passar no meio dos carros e não me acompanhou Será que vai chover? Está esfriando Está uma ventania forte arretada aqui, deve ser por causa da chuva Da chuva não, da nuvem Está esfriando A Cidade do Sul A Cidade do Sul A Cidade do Sul A Cidade do Sul Tem uma lombada eletrônica ali, você vai ver os carros tudo reduzindo para 40 ou menos, a lombada é de 60 Está devagar aqui para não assustar os colegas motociclistas O pessoal está em grupo aí fazendo passeio, show de bola Shadow Shadow é uma moto muito boa, se eu não me engano saiu de linha Opa, passou do tempo Estou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo Vou cortar o vídeo ali na frente porque a paisagem é show de bola Fazenda Veneza, vocês vão ver Aqui na minha esquerda tem uma plantação de eucalipto Opa, isso aqui não é gotinhas aqui, mas acho que não é chuva não É alguém limpando o vidro do carro aí na frente Aqui a plantação é mais dessa, tudo é para limpar tudo É o carlipto E a roda chegando ali é um lago Fazendo a veneza Fui